O vereador Carlos Bolsonaro desabafou na manhã desta quinta-feira, sinalizando que seu pai, o presidente Jair Bolsonaro, foi incompreendido e abandonado por muitos que o apoiavam, mesmo sem citar diretamente o nome do chefe do executivo. O que nós precisamos mais agora é de serenidade. O que nós precisamos é de informações de qualidade, porque sem as informações corretas, nós estamos perdidos. Eu já falei isso aqui. Nosso papel, e eu tenho orgulho de fazer parte dessa bancada, desse programa, dessa emissora, nesse momento, que é nossa missão, orientar, explicar e também acalmar. Agora, infelizmente, em momentos como esse, tem muita gente que se aproveita da confusão para tirar proveito próprio. Muitos alimentam o desespero e o pânico para ganhar protagonismo e visibilidade. O nosso papel, de fato, é instrumentalizar, fornecer à nossa audiência o máximo de informação possível e dirimir esses boatos. Eu sou um defensor da liberdade das redes sociais e eu creio que elas desempenham um papel fundamental na democracia e um dos pilares das inconstitucionalidades que estão sendo agora perpetradas É exatamente a pressuposição de que um burocrata ou alguém do poder pode avocar a si o poder discricionário de dizer o que é informação e desinformação, o que é fake news, o que é um ato antidemocrático que usa as redes sociais para poder convencer outros de que aquela informação X ou Y é certa ou errada. Você se filia à plataforma, você faz planos, você faz projeções e investe. Então, é um caso, por exemplo, de dizer, olha, eu perdi muito dinheiro e pedir o ressarcimento, né? Afinal, essas plataformas que eu defendo e tal, eu acho lindo, transparente, elas não podem estar acima da legislação. É o verdadeiro novo mundo da comunicação. Isso não tem retorno, nunca. Não haverá possibilidade de exclusão ou de censura. O que eu me preocupo muito é o poder destas plataformas de entenderem o que deve ou o que não deve ser publicado e retirar da plataforma um ou outro. Isso elas não têm direito. O próprio algoritmo, que é escondido a sete chaves, já denuncia. A gente acha que vai para todos os nossos amigos. Não, vai para onde a plataforma quer.